Obrigada pela participação. O Vermais mostra agora a comemoração de uma trajetória de sucesso aqui em Chapecó. Na verdade, qualquer empresa que consiga chegar a 7 anos, atualmente, precisa mesmo festejar. Nossa equipe participou do evento e traz os detalhes pra gente. Branca Rubas sempre foi uma apaixonada pela moda masculina. A loja Perfeto Homo é a realização de um sonho da empresária. Empreender nos dias de hoje não é fácil. Por mais que você tenha um planejamento, que você busque algo que teoricamente vai dar certo, mas é um empenho muito grande, porque hoje no Brasil é muito difícil ser empreendedor. Mas pra quem é empreendedor, isso é considerado um desafio, né? Então a gente fica feliz em poder estar fazendo 7 anos aqui em Chapecó, completando uma loja genuinamente chapecoense, trazendo... Eu sempre falo que a gente não vende aqui, a gente ajuda a realizar sonhos. E ajuda o cliente a se vestir melhor, né? A loja, que é especializada em moda masculina, tem ternos para todas as ocasiões, como festas, casamentos, formaturas e para o trabalho, com opções que vão do clássico ao moderno. É uma loja diferenciada na moda masculina, com colos diferenciados, com atendimento personalizado. O homem tem opções hoje de montar o seu estilo, né? A gente sempre preza por ajudar a achar o estilo do cliente, né? Então a branca veste e faz a combinação com aquilo que a gente apresenta para a sociedade. Cabelo, barba, bigode e com a vestimenta perfeita da Perfeito Ombro. Os noivos também encontram muitas opções, além de receberem atendimento especializado. O noivo, ele merece uma atenção tão especial quanto para a noiva, né? Um traje adequado, personalizado, enfim. E essa parceria com a Perfeito, eles acabam atendendo todos os estilos de noivos, desde os mais clássicos, àqueles que querem inovar, se diferenciar realmente dos demais convidados, dos padrinhos, de pais. A gente recebeu de portas abertas, né? Desde a primeira loja que a gente montou, pequenininha e foi crescendo, sempre tivemos uma receptividade muito grande e a marca Perfeito Ombro sempre foi vista com muito carinho. Para mim, a Perfeito Ombro tem sido um exemplo de loja, de como a gente pode ser perseverante, até nos momentos que a gente menos imagina. É só colocar muita criatividade, muita beleza. A Perfeito Ombro, para mim, eu já me visto várias vezes, já me vesti com a Perfeito Ombro, inclusive na revista, e acredito que a Branca só iniciou e a Perfeito Ombro só começou os sete anos. Vão ter muitos e muitos outros sete anos, com toda certeza. Vão ter muitos e outros sete anos, com toda certeza.